Em relação ao perfil do nosso docente do futuro, vamos dizer assim, é preciso que a gente entenda um pouco o cenário que vivemos. Eu costumo dizer que o professor que eu vivi como estudante, aquele que eu convivi, melhor dizendo, não pode ser mais o mesmo que vai cuidar dos ambientes de aprendizagem dos próximos anos. Há 30 anos atrás, quando eu era estudante, eu ia para a escola porque o professor era a minha única fonte de informação. Se nós agora pensarmos e analisarmos qual é o cenário dentro de tanta tecnologia, e isso é uma coisa que nós professores precisamos compreender, nós vamos constatar que nós deixamos de ser a principal fonte de informação. Então, o perfil de um professor baseado nessa constatação faz com que a gente tenha que refletir sobre o nosso papel nos ambientes de aprendizagem. Eu estou falando de ambientes de aprendizagem, reparem que eu não estou falando de sala de aula exclusivamente, porque há uma transformação, inclusive, dos espaços de aprendizagem. O espaço de aprendizagem não se resume mais à sala de aula. Eu não estou falando de uma educação, portanto, de cronômetro, não estou falando de uma educação de espaço, eu estou falando de uma educação conectada, uma educação que usa as tecnologias para permitir que o estudante possa acessar a informação, e aí qual é o nosso papel? O nosso papel seria, então, de mediar esse processo da relação desse estudante com a informação e do que ele faz com essa informação, ou seja, o processo de construção do seu conhecimento, que é completamente individual. Ele deixa de ser algo que é coletivo, que é o ensino, para aquilo que a gente chama de que é individual do ponto de vista da aprendizagem. Todos nós aprendemos de formas diferentes. Temos interesses diferentes, temos contextos diferentes, damos significados diferentes àquilo que aprendemos e àquilo que conhecemos, e, portanto, o professor precisa entender disso. Esse é um dos detalhes importantes. Outra questão que eu acho extremamente importante é que nós, professores, precisamos ter uma atitude docente diferenciada, uma atitude de saber reconhecer no seu estudante que ele tem a riqueza da experiência que traz da sua própria vida e poder saber que a gente pode aprender com esse estudante. Então, eu sempre falo que quando eu, mais uns 20 anos, eu tenho 30 e tantos anos de experiência na universidade, sou professor da Unesp, completou este ano 30 anos, eu posso dizer para vocês que cada ano, na verdade, foi um aprendizado que eu tive e hoje, por exemplo, eu costumo brincar com os meus alunos, eu começo sempre as minhas disciplinas, as minhas atividades com a mesa vazia. Eu não trago coisas para os estudantes. Eles é que me trazem o que lhes interessa e, a partir disso, eu começo, junto com eles, a construir material, construir estratégias para que eles possam aprender. Então, esse é, no meu entendimento, um novo perfil de professor que tem a grande dificuldade porque nós não somos formados para isso e nós temos a angústia, o estereótipo de sabermos tudo. E isso, na verdade, ele é absolutamente desnecessário. Claro, é importante que você tenha o domínio do conteúdo, mas não na lógica de você ser o único e exclusivo responsável pelo processo da relação, do conhecimento, da informação do estudante com todas essas questões do seu aprendizado. E aí 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 E aí